Olá, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Lula discursa na cúpula do G7 no Japão e pede reforma na ONU. O presidente brasileiro faz reuniões bilaterais e não confirma encontro com o Volodymyr Zelensky da Ucrânia e nem com o Joe Biden dos Estados Unidos. O Ministério da Saúde descarta 34 casos suspeitos de gripe aviária em humanos. Outros dois ainda são investigados e você vai ver também. A Prefeitura de São Paulo confirma mais duas mortes por dengue e faz mutirão para tentar conter proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. O corpo de turista morto no Rio de Janeiro é levado ao Chile. Polícia investiga a participação de terceiro suspeito envolvido no crime. O Brasil ganha batalha na justiça e vai receber de volta um fóssil raro de 110 milhões de anos contrabandeado para a Alemanha. O cartão postal mais famoso de Belo Horizonte completa 80 anos. É o conjunto arquitetônico da Pampulha considerado patrimônio da humanidade. De janeiro até o final de abril, 333 pessoas morreram de dengue em todo o Brasil, segundo o Ministério da Saúde. E o número de casos suspeitos subiu 30% em relação ao ano passado. Pois é, a cidade de São Paulo confirmou hoje mais duas mortes pela doença. São quatro no total, todas na mesma região. Para conter esse avanço do vírus, a prefeitura está fazendo mutirões em vários bairros. Não demora e lá vem a dona Vilma. Ela acompanha a equipe confiante de que aqui não tem larva do mosquito da dengue, mas o agente de saúde encontra o recipiente com água e constata. Na capital paulista, a zona norte é a mais afetada. O mutirão organizado neste sábado reuniu 700 agentes da prefeitura com o reforço de sete carros de nebulização. Atenção, atenção! Previsa-se, compra a dengue! Nós estamos, neste ano, até o dia de hoje, com 7.230 casos positivos para dengue. Nós estamos com 36 óbitos em investigação, mas apenas quatro confirmados. E os quatro na zona norte. O trabalho é feito no estilo formiguinha, com visitas de casa em casa e vistorias para encontrar as larvas do mosquito nos locais com acúmulo de água. O subprefeito de Santana veio acompanhar os trabalhos e fez um apelo. Essa força-tarefa tem que ser conjuntamente com o poder público e com a população. Porque, se juntos a gente não unir força, a gente não consegue atingir o ponto primordial, que é o quê? Combater a dengue. Aqui na região foram registrados cinco casos de dengue. O pessoal da saúde faz um trabalho concentrado para combater o mosquito da dengue. A dona dessa outra casa mostra o jardim com água acumulada nas bromélias. Eu li, não foi só nenhum, vi vários vídeos. Como eu cuido muito de plantas, eu estou sempre vendo os vídeos e falam que elas não se proliferam porque elas não gostam das bromélias. Só que não é bem assim, como explica essa bióloga. Essa é uma preocupação nossa, porque não é uma informação verdadeira. Na verdade, as bromélias, elas são consideradas recipientes naturais de Aedes aegypti. A gente vai dentro com a providências, né? Aí eu vou fazer de acordo com como ela falou. Pelos dados da Secretaria de Saúde, com as ações da Prefeitura, mais a chegada do outono, com temperaturas mais baixas, os casos de dengue devem diminuir nos próximos meses. Nós estamos em um declínio importante. A gente acha que se encerra em dois meses aí os casos, porque aí o frio já vem com tudo, e aí a incidência do mosquito vai ser bem menor e a gente acaba com esse surto. Assim esperamos. O Ministério da Saúde descartou dois casos de gripe aviária em humanos no Espírito Santo. Outras duas suspeitas estão sob investigação. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e nos conta o histórico desses casos suspeitos, né, Igor? Tudo bem com você? Boa noite. Oi, Amanda. Boa noite a você e ao Ranieri. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, de acordo com informações do Ministério da Saúde, um funcionário do Parque da Fazendinha, em Vitória, a capital do Espírito Santo, precisou ficar em observação porque uma ave do local foi infectada pela doença. O homem de 61 anos apresentou sintomas gripais durante a semana e teve de ficar isolado. Hoje o Ministério da Saúde recebeu a análise clínica com resultado negativo. O parque tem 33 funcionários, só que os outros 32 trabalhadores foram liberados porque não apresentaram nenhum tipo de sintoma. Ainda no Espírito Santo, outros três pacientes sintomáticos foram notificados. Um caso já foi descartado. As outras duas pessoas estão em isolamento porque também tiveram contato com uma ave contaminada. O diagnóstico deve sair na segunda-feira. De acordo com o Ministério da Saúde, cinco casos de gripe aviária foram confirmadas em animais aqui no Brasil. O último caso acabou de ser confirmado pelo órgão. É uma informação de momento. Até agora, nenhum caso foi confirmado entre humanos aqui no país. Mesmo assim, o Ministério da Saúde orienta as secretarias estaduais de saúde de fazerem busca ativa de pessoas que tiveram contato com alguma ave infectada. Voltamos ao estúdio. Igor, muito obrigado pelas suas informações. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar réus, mais 250 denunciados pelo Ministério Público Federal por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. O julgamento dessas denúncias ocorre em plenário virtual e acaba na segunda-feira. Até o momento, o STF decidiu levar 1.045 pessoas ao Banco dos Réus. O Rede TV News faz uma rápida pausa e volta em seguida. Não sai daí. E na falta de espaço para abrir mais ruas e avenidas aqui em São Paulo, a alternativa pode ser o transporte pela água. Um projeto de implantação de barcos nas represas aqui de São Paulo está no plano de metas da Prefeitura. Um dos maiores e mais importantes reservatórios de água da região metropolitana de São Paulo voltou a ganhar destaque em discussões envolvendo autoridades e moradores da região sul da capital. Agora é porque a Prefeitura quer desapropriar uma área residencial de mais de 20 mil metros quadrados para construir um sistema de transporte hidroviário no lugar. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o projeto está previsto para ser implantado até 2024. O objetivo é fazer com que o transporte hidroviário reduza o tempo de trajeto dos moradores da zona sul da capital, que hoje precisam contornar toda a represa para fazer o deslocamento. A ideia é que o novo transporte público seja integrado aos que já existem na cidade e que aceite o bilhete único. Um terminal vai ficar perto da estrada Canal de Cocaia. Do outro lado da represa, o terminal Pedreira vai ficar entre a estrada do Alvarenga e a Rua do Mar Paulista. Para se ter uma ideia, o projeto reduziria o trajeto do bairro Cantinho do Céu para o bairro da Pedreira de uma hora para dez minutos. A estimativa é de que 200 mil pessoas sejam beneficiadas. Eu dependo do transporte público, do e-trem também, né? E eu, nossa, 45 ou uma hora para chegar no serviço. Então, para mim, é ótimo. Por exemplo, para a gente ir para o Capão Redondo demora muito mais tempo do que deveria, só por conta da represa, né? Então, eu acho que encortar o caminho seria muito mais fácil. Mas se de um lado tem quem aprove a ideia, do outro estão os moradores da região. A dona Helena é um deles. Se podia só construir uma certa metragem dentro do terreno, não podíamos cimentar todo o terreno e tinha uma série de regras de conservação do meio ambiente. E agora vem a prefeitura, eles podem? O Wesley é líder comunitário e, para ele, o que falta é comunicação com a prefeitura. Já que o projeto é tão essencial assim para a cidade, que até hoje a gente não viu a cara desses estudos, a gente quer conversar sobre esses projetos e, talvez, até propor alguma alternativa, já que tem um impacto positivo para a cidade. Para este especialista, esse tipo de transporte pode até ser sustentável e vantajoso financeiramente. Mas isso não deve ser o único ponto levado em consideração. Você não pode simplesmente colocar para funcionar um sistema de transporte fluvial, um sistema de transporte hidroviário, sem observar as questões ambientais relacionadas, por exemplo, à utilização das margens. No caso aqui em São Paulo, seria a utilização das margens da represa, o impacto que um terminal de transporte traria para as margens, que, em geral, são áreas preservadas, você tem mananciais nessas regiões. De acordo com a prefeitura, o transporte hidroviário na represa Billings deverá beneficiar 200 mil moradores da Zona Sul de São Paulo. E o projeto será iniciado por meio de uma operação assistida, prevista para outubro deste ano, com embarcações menores e que não demandam desapropriações. A polícia civil não descarta a participação de uma terceira pessoa, no caso envolvendo a morte de um turista chileno no Rio de Janeiro. O corpo do jovem voltou hoje para o Chile. Segundo a família, o enterro de Ronald Sobarzo, de 29 anos, vai ser na próxima segunda-feira. As investigações apontam que Ronald e o amigo Andrés Ruiz, também de 29 anos, os chilenos aproveitaram a noite do último sábado na Lapa, região boêmia, no centro do Rio, e deixaram o local de madrugada em um carro acompanhados de duas mulheres. A polícia investiga se os chilenos foram vítimas do golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. As mulheres são as principais suspeitas, mas a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo não descarta a participação de uma terceira pessoa no crime. O grupo foi até o Mirante do Rato Molhado, em Santa Tereza. Os dois chilenos foram encontrados feridos depois de uma queda de aproximadamente 10 metros de altura. Ronald chegou a ficar internado por três dias, mas não resistiu. Andrés continua internado e não corre risco de morte. O homem foi baleado em uma tentativa de assalto em um bairro nobre da Zona Sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos. É possível ver nas imagens os assaltantes chegando em duas motos e parando em frente ao prédio. O homem, de agasalho e bermuda, caminha na direção deles. Um dos suspeitos desce da moto e aborda a vítima. Na sequência, o segundo suspeito vai até o homem que está sendo roubado. Eles exigem o celular e a senha do aparelho. Na ação, os ladrões atiram, saem correndo até as motos e vão embora. Logo depois, a vítima cai no chão e é socorrida por outros pedestres. A polícia foi acionada e o homem foi encaminhado ao hospital com um ferimento na perna. O caso será investigado como tentativa de roubo. Ninguém foi preso. Duas pessoas morreram soterradas depois de um deslizamento em uma obra em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Cinco equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local. De acordo com as autoridades, as vítimas eram dois homens com idades de 26 e 30 anos. Em nota, a Prefeitura da cidade afirmou que a defesa civil foi acionada na apuração prévia. Foi verificado que a ocorrência surgiu durante o serviço de escavação para abertura da rede de esgoto. Afirmou ainda que a obra estava sendo executada sem as contenções adequadas, o que teria causado o acidente. E depois de uma batalha de dois anos na Justiça, nesta semana foi determinado que o Brasil deverá receber de volta um fóssil raro, de cerca de 110 milhões de anos, que foi contrabandeado para a Alemanha. O Birajara-Jubatos. A raridade foi retirada na década de 90 da Bacia do Araripe, no Ceará, região que está entre as cinco principais do mundo, com fósseis do Cretáceo, o período posterior ao Jurássico. Esse fóssil, segundo os cientistas, pertenceu a um dinossauro que viveu há 110 milhões de anos, tido como ancestral das aves, era do tamanho de uma galinha, possuía plumagem e dois pares de penas, e serviu de base para a descrição da espécie única encontrada na América do Sul. Temos que o fóssil foi ilegalmente retirado do Brasil, não havia autorização legal e a documentação que tem. Não foi assinado por quem tinha legitimidade para fazer isso. Podemos concluir realmente que o fóssil gregal foi contrabandeado, foi traficado do Brasil para o exterior. A repatriação prevista para acontecer até o fim desse ano é resultado de uma investigação que começou em 2020, instaurada pelo Ministério Público Federal. O Museu da Alemanha, que abrigava o fóssil, se negou a devolvê-lo. Mas após muita negociação, o governo alemão decidiu ceder e repatriá-lo. Uma campanha nas redes sociais deu força na luta pela devolução. Para a comemoração da comunidade científica brasileira, o Birajara Jubatos deverá voltar para casa, a mesma região de onde foi retirado, e ficará sob a tutela do Museu do Cariri, no Ceará. Nós temos a oportunidade de desenvolver o turismo sustentável, a formação de novos pesquisadores. É importante que a gente saiba que o Birajara e tantos outros fósseis que estão espalhados por museus europeus, norte-americanos e japoneses, eles não saíram de forma legal e, dessa forma, devem retornar à sua região de origem. O encontro no Rio de Janeiro reúne indígenas de diversas etnias. A feira cultural mostra um pouco da cultura e da tradição dos povos originários. Um evento que busca a valorização da ancestralidade e o respeito à natureza. Com artesanato, música, dança e pintura corporal, a expectativa é receber cerca de 20 mil visitantes nos dois dias da feira, que acontece no Parque Laje, na zona sul do Rio de Janeiro. Você vê eles falando a língua deles, os trajes, as vestimentas. Eu acho que é bacana a gente ter um espaço que eles consigam se expressar desse jeito, de forma livre, sem nenhum tipo de preconceito e só para mostrar na arte deles, sabe? Bem bacana. Já dançamos. Ah, eu amo, eu amo. Eu sou apaixonada. Quando tem qualquer evento de indígena, eu estou lá. Esta é a 14ª edição do evento, que celebra o Dia dos Povos Indígenas. A feira, que já faz parte do calendário do Parque Laje, reúne 80 expositores e cerca de 350 indígenas de diversas etnias do Brasil. Desde 2014, a nossa associação, que é a Associação Indígena Aldeia Maracanã, a IAM, nós desenvolvemos esse trabalho aqui, em parceria com a Secretaria de Cultura. Para nós é uma alegria poder estar aqui, comemorando, encontrando os parentes, fazendo os cantos, as danças, e trazendo a nossa cultura para a população e mostrando para elas que nós estamos aqui, que nós não somos invisíveis. Está sendo uma experiência muito bacana. É muito legal poder ver a cultura deles, ver o trabalho artesanal. Além dos rituais, a exposição é uma oportunidade de encontro entre os povos. Uma troca de conhecimento, onde a gente vê os irmãos, os parentes, é o momento em que a gente se reúne. É fundamental vocês virem para cá. Virem para cá para ver todos esses povos, para conhecer um pouco essa cultura, que ela ainda sofre tantos estereótipos. Carioca tem esse nome e muitas vezes nem sabe porquê. Foi o povo Tupinambá que deu esse nome, devido a um rio que tinha aqui. Então quem nasce aqui no Rio de Janeiro é Carioca, por conta de nós, povos indígenas, que demos esse nome. Olha, amanhã é dia de muita velocidade, adrenalina aqui na RedeTV com a Fórmula Truck, né? Que retorna ao Autódromo Internacional de Cascavel, lá no Paraná. A categoria alcançará uma marca histórica, o maior grid de caminhões já registrado, podendo chegar em níveis 37 trucks acelerando em Cascavel. Um deles é Pedro Mufato, de 82 anos. Ele lidera a categoria GT Truck, que engloba caminhões eletrônicos. E aí, seu Pedro, como está a pista? Olha, a pista para mim já era boa, agora está excelente. Depois da nova recapagem que foi feita, não tem mais ondulação, não tem mais banco. Lógico que de vez em quando daqui larga o óleo, daí é coisa ruim. Mas agora, já teve óleo no treino, agora já limparam. Está uma beleza, está a gosto, dá pra ver em guiar aqui com a Cascavel. Na Fórmula Truck, que abrange caminhões com bom injetora, o líder é Carlos Conce, seguido por Márcio Rampon, campeão da categoria 2022. RedeTV ao vivo, no domingo às 13 horas da tarde, será algo inédito. Anotou aí? Vou reforçar o convite. Fórmula Truck, ao vivo, amanhã, uma hora da tarde, aqui na RedeTV. E em Tarumã, no Rio Grande do Sul, teve velocidade pela primeira corrida da segunda etapa da Copa HB20. Eram 36 carros nos 3 mil metros de extensão do autódromo. Pista apertada, rápida, com nove curvas. Tanto que, olha aí, teve toque entre os carros. E safety car na pista. Quando puderam acelerar novamente, Bernardo Cardoso venceu na categoria pró. Pedro Burger correu mais rápido que todo mundo na elite. E na Super, Thiago Lopes ficou em primeiro lugar. Amanhã, às 5 da tarde, a RedeTV mostra a segunda corrida da etapa no autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul. Todo mundo ligadinho, né? E o cartão postal mais famoso de Belo Horizonte completou 80 anos nesta semana. O conjunto arquitetônico da Pampulha é considerado patrimônio da humanidade e diariamente recebe milhares de visitantes. Moradores da capital mineira e turistas não se cansam de elogiar. É a primeira vez. Eu achei muito bonita a paisagem, muito bela mesmo. Eu venho aqui na Pampulha pelo menos umas três vezes na semana. É um lugar perfeito, sensacional. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, na década de 1940, o conjunto arquitetônico da Pampulha reúne diversos monumentos em torno da lagoa. Entre eles, um cassino, que com o tempo se tornou museu de arte, com 1.600 obras no acervo. Esta professora é do interior de Minas e veio com os alunos para conhecer. É uma coisa histórica para os mineiros se orgulharem, né? E somos presenteados. A igreja é bem bonita, pelo vidro dá pra ver. E eu gostei bastante da estrutura. A igreja de São Francisco de Assis é considerada a obra-prima do complexo. Fica de frente para a lagoa e chama a atenção pelas curvas e pela riqueza de detalhes. O painel externo, em azulejo azul e branco, é uma criação do artista plástico Cândido Portinari. Ela representa Belo Horizonte no mundo inteiro. É o nosso cartão de visitas. Além de ser, para o belo-horizontino também, uma identidade das pessoas que vivem nessa cidade. Para comemorar os 80 anos da Pampulha, duas exposições apresentam um pouco da história do conjunto arquitetônico e também da relação afetiva dos moradores com esse cartão postal de BH. Nessa mostra, o destaque são os trabalhos feitos por um grupo de bordadeiras. O projeto envolve 100 mulheres que se reúnem nos jardins do Museu Casa Kubitschek para ensinar e aprender técnicas de bordado. O local da exposição é a antiga residência de fim de semana do prefeito Juscelino Kubitschek, idealizador do conjunto moderno da Pampulha. Isso que é interessante, né? A gente trazer essa memória, a relação dessas pessoas com o lugar. Já quem visita a Casa do Baile pode conhecer a história do monumento através da exposição Lugar Imaginado, Lugar Vivido, que reúne obras de artistas contemporâneos. É uma alegria muito grande. As pessoas estão visitando. É uma semana de muita celebração. E assim, as construções arquitetônicas, as belezas naturais e a modernidade fizeram da Pampulha um dos pontos turísticos mais famosos de BH e também patrimônio mundial da humanidade. É um lugarzinho muito charmoso para vir, passar com a família, né? Muito tranquilo, essa vibe, esse ventinho gostoso. É um lugar muito bom. É linda essa parte de BH. E olha, se você quiser rever esta edição do Rede TV News, inscreva-se agora mesmo no canal da Rede TV no YouTube e no Facebook. Nas duas plataformas você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. Basta acessar youtube.com.br noticiasredtv ou então facebook.com.br noticiasredtv. Bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Obrigada pela audiência. Uma ótima noite para você. Bom domingo. Aproveite, descanse. Segunda-feira nos encontramos novamente. Tchau. 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 Tchau.